O vídeo a seguir trata apenas de uma opinião formada a partir de declarações de dubladores em redes sociais e podcasts. O vídeo não tem intenção de tomar partido e tem como objetivo ser imparcial. Opiniões dadas nesse vídeo não devem ser tratadas como verdade. O remake de Samurai X finalmente estreou, e com ele já temos a Simul Dub. Se você é assinante da Crunchyroll, você já consegue assistir aos episódios dublados em português. No entanto, a dublagem de Horone Kenshin, ou Samurai X, chame como você preferir, tem recebido algumas críticas no Twitter. Por conta de algumas vozes que não tem peso suficiente ou uma interpretação um pouco fraca. Mas, mas tenente, este homem não parece ter intenção de sacar a espada? E já o cercamos, como o senhor pode ver. Não precisamos que o esquadrão portador de espada se envolve... O que você acha, irmãozinho? Eu já posso matar eles agora, não posso? Pode. Torture eles até que morram. Você... O assassino está aqui! Eu sou o Patosai. Patosai Rimura, do estilo Kamiaka, sim. Podem me chamar de Patosai, o retalhador. Eu resolvi assistir a dois episódios para ter uma opinião e dizer o que eu acho. E é exatamente isso que eu vou fazer. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel, esse é o canal PopNerd. E seguinte... Vamos lá falar sobre essa dublagem. Rony Kenshin foi dublado na Atma. A primeira coisa que a gente precisa entender é que esse é um remake do anime antigo, que tinha uma dublagem muito querida, mas com uma proposta totalmente diferente. Naquela época, as dublagens não se importavam tanto com a voz ser de acordo com a idade e com a aparência do personagem. Então a gente direto via personagens com a voz extremamente grossa e o personagem tinha 13, 15, 20 anos. Como um belo exemplo, o Cavaleiro do Zodíaco, o Iki, tem 15 anos e tem essa voz aí. Para o templo de Poseidon, eu não posso ficar para destruir os pilares. Isso leva tempo demais. Acabarei com Poseidon e salvarei a Atena. Mas... No caso de Rony Kenshin, quem dublava o Kenshin era o Tata Guarnieri, que para nível de comparação está fazendo um neteiro agora no Hunter x Hunter. Então era uma escalação que fazia sentido apenas para aquela época, para os dias atuais, não faz. Porém, quem está dublando o Kenshin agora é o Caio Guarnieri, nada mais e nada menos que o próprio filho do Tata Guarnieri. Então o legado foi passado assim, né? De geração. Cado! As pessoas me chamam de espadachim mais linda da cidade! Com a boca, sua baranga! Calma aí, pessoal. Eu não posso fazer nada se ele conseguiu me furtar. Menino, não seja pego na próxima. Bom, agora vamos indo, senhorita. Espera aí, Kenshin! E o Caio realmente está mandando muito bem. Realmente está entregando a voz de um personagem jovem, que é o que a história pede, aliás, né? Em dado momento, a idade dele é até questionada por ele ter uma carinha de criança. Falando em esclarecimento e a sua idade, Kenshin. Você tem mesmo essa aparência com 28 anos? Não é possível, isso é mentira, né? Você é jovem demais para ser um imperialista. E você percebe pelos trejeitos do personagem que ele realmente não é para ser alguém com uma voz intimidadora, uma voz mais velha e sábia, por assim dizer. E eu não tive contato nenhum com a dublagem de Rony Kenshin. Na verdade, eu nunca vi Samurai X na época do Cartoon e da Globo. Então, para mim, é 100% novidade. E a primeira impressão que eu tive com as vozes dos personagens foi muito boa. Mas calma que tem alguns problemas, sim, que eu quero pontuar e também estabelecer um debate aqui com vocês. Mas eu acho importante dizer isso só para ficar claro que o meu cérebro não conseguiu comparar com nada, porque era algo totalmente novo para mim. Então, eu consegui abraçar todas as vozes com perfeição. Em nenhum momento eu fiquei com aqueles pensamentos de, Hum, nossa, na dublagem antiga isso aqui era muito melhor, no original a voz não é assim, porque para mim é 100% novo. Então, talvez para você, que talvez tenha um apego à dublagem antiga ou à voz original dos personagens, talvez você sinta isso. Eu não senti porque eu não tive contato nenhum com o anime antes de ver ele dublado. Mas afinal, a dublagem está boa ou não está? Cara, seguinte, a gente tem que separar duas coisas aqui. Elenco de apoio e elenco principal. O elenco principal está muito bom. A Mayara Nakaoru, na minha opinião, foi uma das melhores escolhas da direção que está sendo feita pelo Lucas Almeida. Achei que a personagem realmente está bem viva, bem expressiva. Achei que a interpretação da Mayara evoluiu muito. Não que antes não fosse bom, mas aqui senti que ela realmente está se tornando uma dubladora muito, muito boa. Então, eu realmente curti pra caramba o trabalho dela aqui. Achei que a voz casou muito bem com a personagem. Seus dias de matança acabam hoje. Prepare-se! Gostei muito também da dublagem do Yahiko, que está sendo feita pelo Caio Freire. O Elo e o Vacari também está presente nessa dublagem. Dublou num general, se eu não me engano. Não lembro agora direito o nome do personagem. Está falando. Mesmo que tenha matado pessoas, foi um feito esplêndido na Grande Revolução. De fato, há quem o desenhe como retalhador. Mas quem fizer isso é o mesmo. Então, assim, dois personagens que são do elenco principal, eu realmente curti. Mas quando a gente vai falar de elenco de apoio, realmente está um pouquinho complicado. Não é que está ruim. Só que esse anime, ele tem a participação bem ativa de personagens de apoio. E muitas vezes, a interpretação acaba sendo meio fraca, para mediano. O que acaba tirando um pouco o peso de algumas cenas importantes. Deveria ter te derrotado naquele dia. Nossa, quanta confiança! Mas já está sendo um tanto arrogante agora. Não tem espaço para dois patoçais nesse mundo! E eu não identifiquei algum dublador em personagem de apoio. Todos que eu identifiquei estavam em personagens mais relevantes para a trama. E talvez esse seja o grande problema. E aí a gente vai falar agora sobre outro assunto relacionado à dublagem de Rurouni Kenshin. Porém, uns detalhes um pouco mais técnicos, por assim dizer. O que acontece? Rurouni Kenshin foi dublado na Atma. Na verdade, vários animes estão sendo mandados para Atma. Desde que a Funimation comprou a Crunchyroll. A Funimation é comandada pela Sony. E a Sony tem mandado quase todos os seus produtos para Atma. Um belo exemplo. Homem-Aranha através do Ananiverso. Parte dele foi dublado na Atma. E outra parte em outro estúdio, porque tinha um dublador de cariocas. O live-action de Cavaleiro do Zodíaco também foi dublado na Atma. A grande maioria dos filmes que tem sido mandados para cinema. Também tem sido dublados na Atma. Mas aí qual é o grande problema disso tudo? Um tempo atrás, o próprio Lucas Almeida trouxe o seguinte tweet. Abre aspas. Você é uma pessoa incrível. Sempre faz tudo certinho. É maravilhoso trabalhar contigo. Mas agora eu vou te deixar na mão. Porque x pessoa me intimidou para não trabalhar mais aí. Poxa vida, é de cortar o coração. Eu mal desabafo aqui. Mas tá recorrente, tá prejudicial. Eu tô devastado. Aparentemente, muitos dubladores têm desistido de trabalhar na Atma. O que acaba tornando a escolha de elenco para os animes que vão para lá um pouco limitadas. Talvez seja essa a origem do programa. Não estou afirmando nada aqui. Estou apenas dando a minha opinião. Do que eu acho que tá acontecendo. Não estou batendo um martelo de nada. Porém, quando eu realmente vejo que temos poucos dubladores conhecidos, por assim dizer, nos animes que vão para a Atma. E o elenco de apoio, geralmente, é sempre feito por dubladores que estão começando agora. Ou não são tão conhecidos pelo público geral. Parece, mais ou menos, que é isso. E, de fato, tem acontecido algo do tipo. Eu acabei lembrando de um trechinho do podcast Katon. Onde o Glauco realmente fala, em um momento do podcast, que alguns dubladores não deveriam aceitar trabalhar em certos estúdios. Vou jogar merda no ventilador aqui. Hoje em dia, a dublagem não é mais unificada. Tem um grupo de três, quatro estúdios aí que só fazem bosta. E acabam com a qualidade da dublagem. Então, esses estúdios estão com um exército de vagabundos lá dentro que fazem tudo. Essa ética que o Adrian fez é uma parte romântica da história. que até uns oito, nove anos, que é quando a gente começou, isso aconteceria. Porque esses estúdios estão pegando animes. E anime é o ponto forte de quem entra na dublagem. Entendeu? Tem dois, três estúdios aí. Pega de novo, paga menos, cobra menos. Por exemplo, o estúdio não respeita que tem que ter um diretor. Ele vai lá e bota o cara que é bom de operar o Protus. E aí, nas partes contratuais, o estúdio vai lá e mete a mão em você como dublador. Em direitos conexos. Ele te paga menos. E aí o imbecil vai lá e acha que tá fazendo o certo, porque tá pagando o valor certo pelo cachê dele. Só que os direitos conexos tá ficando pro estúdio. Cara, não sei se é. Eu vi recentemente um filme no cinema, que eu fiquei extremamente chocado. Existe, fico mais triste porque colegas talentosíssimos tem a cabeça mexida com o lance de ter um personagem de destaque e não precisa, porque já tem a carreira consolidada. E aí foi dublar pra esse estúdio. E aí eu fui ver o filme achando que era legendado. Recebi o convite da distribuidora, no caso. Muito educados, muito gentis comigo. Só que como eu recebi o convite da outra vez também que lançaram, eu achei, vai tá legendado. Aí pela surpresa tava dublado. E... Então, até esses colegas mais antigos, já não tão mais ligando tanto alguns, sabe? Já meio que tão se vendendo. É, porque o lance de ter as curtidas, vamos falar disso em si, parar de falar de estúdio. O lance de ter uma curtida a mais lá, meio que sobe um pouco a cabeça. Certo. Ah, nossa, eu fiz um personagem de destaque. É mesmo? Você fez onde? Ah, eu fiz com o Zezinho. Ah, aquele que ferra todo mundo e... É, mas comigo não, né? Comigo não... Não ferrou ainda? É, não ferrou. Então eu passei meio que uma fase meio Naruto, na dublagem, no meu começo. Vamos envolver anime aqui. Eu passei uma fase meio... Você teve a sua jornada do herói. Sim, por quê? Eu entrei admirando esses profissionais. Então, de fato, aparentemente existe essa pressão no mercado por uma questão de não concordar com formas de pagamento, com formas de ética e coisas relacionadas do tipo. Claro, novamente aqui, não estou afirmando que existe uma associação de uma coisa com a outra. Estou apenas pegando coisas que eu vi que foram publicadas por próprios dubladores ou foram ditas de forma pública em próprios podcasts e que, pra mim, acabou parecendo ter relação. Mas eu, de fato, não tenho como provar nada. No entanto, eu não acho que a dublagem de Samurai X, Horoniken Shin, né, tá ruim. Eu curti bastante a dublagem, até porque os personagens principais estão muito bem dirigidos e muito bem escalados e interpretando muito bem. Mas, bem, essa é só a minha opinião. Comenta aí embaixo o que você acha disso tudo, galera. Se você está gostando da dublagem de Samurai X, eu realmente estou interessado pra saber. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, meu povo. Tamo junto. Valeu!